Muito legal. Dá pra ver que é... Tipo, eu já sabia, né? Que era muito... Tipo, pra fazer um trabalho de dublagem você tem que ser um profissional. Sim. Mas deu pra ver muito explicitamente quando a Peach... Foi a Peach que foi fazer o negócio do... Mortal Kombat. Do Mortal Kombat. Eu sei que a direção de arte ali não ajudou. É fundamental, né? É, não estava presente. Eles deram pra ela. Faz do jeito que você quiser. Foi o que pareceu. Mas não, ela sabe cantar. Tem uma famosa linha. Ela não sabe dublar, tá ligado? Vou equalizar a sua cara. Então, tipo... Essa é uma ideia muito ruim, né? Sim, equalizar. Teve o Roger também dublando o Battle... O Battlefield... Eu esqueci o nome. Tu lembra? Hard, não sei o que. Hardline. Teve o Roger também dublando. Deu polêmica nesse? Não sei, não lembro. Mas a questão é que eu gosto da gente ter... Eu não gosto da gente ter... Pessoas que não estão treinadas pra dublar dublando. Sim. Por outro lado, eu entendo que o objetivo ali era chamar atenção pro fato de que está havendo uma dublagem em português brasileiro, tá ligado? Aham. O que que tu pensa disso? Cara... Teria feito diferente aquela roupa de conceito. Dos famosos? É. Cara, várias coisas. Uma coisa ruim, por exemplo, eu acho que é o marketing decidir sobre questões artísticas. Tipo, normalmente o cara fala, ah, pô, vou botar o Igor porque, pô, ele tem não sei quantos seguidores, ele tá no programa X e bababib bababá. Tá hype. Exato. Então, e pô, vai trazer público. Muitas vezes não traz. É. Porque, às vezes, o cara quer ver você aqui, não quer ver você dublando um personagem. Às vezes o fã do Igor não é o fã do filme em questão. Exato. No jogo, sei lá. É. Então, eu já acho ruim essa galera que não tem nem conhecimento de como funciona o processo decidir sobre algo, assim, sobre o tema. Então, eu acho isso fome. Tem acontecido muito isso? Marketing meio que dominar as produções? Sim, cada vez mais. É porque também tinha um lance assim, a Disney fez. Ah, a Disney tá fazendo, vão fazer também. Só que aí a Disney contrata o Thiago Abravanel, por exemplo, né? Que, pô, ator, o cara é bom, o cara é fera e tal. Que eu conheci ele criancinha. Caraca. É, eu já levei ele pra passear em parque. Caraca. Eu namorei com a Silvia Abravanel, que era a tia dele, né? Caraca. Aí, tipo, os caras marcam com o Thiago Abravanel dez períodos de gravação. Aí vem a empresa X, pega alguém que não tem nada a ver, e que muitas vezes nem ator é, e marca uma diária só. Então, o cara tem um tempo muito menor pra fazer um trabalho que ele nunca fez na vida. E aí, muitas vezes, isso acaba se prejudicando. Ah, e tem uma coisa que eu acho ruim também, tipo, nada contra o Luciano Huck, mas o Luciano Huck, você não consegue desvincular a voz dele do personagem. Você o tempo inteiro vê o Luciano Huck. Então, essa escolha, ela tem que ser bem feita. Por isso que é melhor usar atores, às vezes. Ou, ah, o cara é um cantor, vamos botar um cantor que vai ficar legal, né? Vira uma licença poética ali. Exato. Mas, porque senão você não desvincula. É que nem a Sabrina. Eu já dirigi ela duas vezes. Mas o jeito que ela fala é muito marcante. Então, você não compra aquele personagem que você tá assistindo. E game é pior ainda, porque game depende de imersão. Se o tempo inteiro você tá vendo, sei lá, o Monark... Tá limpar a Pit ali. É, você não consegue ter a imersão, né? A moça lá, que eu esqueci o nome, a personagem, ela não é baiana, claramente, mas ela fala como uma baiana o tempo inteiro, sabe? Então, é um troço que fica caralho. Te tira, né? Em compensação, a dublagem ganhou um status melhor no meio artístico, na mídia e tal, em função de famosos dublarem. Então, por quê? Porque quando a Fernanda Montenegro fala Pô, esse trabalho é incrível, é um trabalho de ator especial, esses caras são maravilhosos. Quando o Chico Anísio fala Ah, a dublagem é a melhor escola pro ator. Isso tem um impacto diferente do que eu falar dez anos atrás. Então, isso deu um status bacana pra dublagem. E, por exemplo, a galera... Ah, vamos ver o Bussunda fazer o Shrek. E aí saia falando do Mário Jorge, que era a voz do Burrinho. Aham. Então, tudo isso, eu acho que contribuiu. Colocou em mídia espontânea não só aquele filme, mas a dublagem como um todo. Aham. 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 Sim, é. Eu acho que o seu argumento tá certíssimo. Realmente é legal. Só que, pô, se for pra fazer isso, faz direito, né? E a gente...